E nessa linda manhã, José vai cantar para vocês uma canção especial para as mães e para a madrinha dele, Maria de Nazaré. Bom dia, meu Deus, meu Pai, Télano. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus e seus anjos. Bom dia, minha madrinha de Nazaré. Hoje, em especial, eu quero dedicar uma música muito bonita que fala das mães. Como a senhora foi mãe e é mãe? Eu quero te dedicar, em música das mães, a senhora, a minha mãe, Ana Tavares, que tem o nome da sua mãe. E sabe quem está filmando aqui? Uma moça de nome Ana, que tem o nome da sua mãe também. Muita coincidência acontece comigo. E também quero desejar um feliz dia para todos os espíritos aí no paraíso de Deus. Tá bom, minha madrinha? Também quero oferecer essa música para todas as mamães do Brasil e do mundo. Tá bom? Mamãe, como estou tão feliz. Mãe, como estou tão feliz. Porque voltei pra você. Alguma coisa me diz Que hoje eu volto a viver Meio seu feliz ao seu lado Meio que está que por quê Mãe, como estou tão feliz. Mãe, como estou tão feliz. Só pra você eu cantarei a mora Mãe, como estou tão feliz. Mãe, como estou tão feliz. A solidão me para sempre mora Essas palavras de amor Que canto na canção Pra minha mãezinha querida Nascem no meu coração Mãe, achando a minha vida Que assim é você Toda minha vida Eu só desejo ao seu lado viver Como eu te amo, minha madrinha de Nazaré Eu sinto tremer sua mão E a voz cansada parliar Qual me baseio, carinho e mamãe Uma canção de nar Sua cabeça está branca Mas a luz em seu olhar Mãe, mãe, mãe Só pra você eu cantarei agora Mãe, 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 mãe Essas palavras de amor Que canto nessa canção Creia, mãezinha querida Nascem no meu coração Mãe, mãe, mãe A chama viva, a bíblia Que é esquecer Toda minha vida Mãe, 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 mãe Eu só desejo ao seu lado viver Obrigado Bom dia Para minha madrinha de Nazaré Querida, como eu te amo Mãe de Jesus A escolhida por Deus Recebeu o Espírito Que trazia Emmanuel Né? Deus conosco Tu és uma santa milagrosa Não tem mais Eu sou muito feliz Porque quando eu procurei Me abraçar contigo E ter a senhora como matrinha Em lugar da mãe que eu não tenho Eu me tornei muito feliz Eu tenho meus problemas de sofrimento De dores, de doenças Que isso é normal Mas eu te amo Eu te amo Eu sei que a senhora Me ama também desde criança Tá bom? Um abraço Felicidade a todos Que Jesus abençoe a todos A todos os brasileiros A toda a gente do mundo inteiro Todos nós somos filhos de Deus Amém? Tchau Um abraço Daqui a pouco eu vou contar a história Tá bom? Já é a 26 Tchau Tchau Tchau